Quando tem a mulher solteira Joga ao carregar Cabe o que quero Só que eu te deixamos Cabe o que quero Cabe o que quero Cabe o que quero Cabe, o que quero Cabe mabe la cintura Cabe o que quero Que esta mágica lectura De sonre para dura Acabem esa pintura Tengo todo que me amare Yo te voy a dar tortura De ti, I'm the man Si te não pongo Adolpando Pi o bacino De pariente Bien chinito hablando de rodillas Come on! A gente vai cantando me de alguém cantando andando, adorando a minha vida, cantando-te, 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 cantando-te. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.